São 11 horas e 12 minutos, estou indo aqui até Salinas Grandes, pela ruta 52, Cuesta de Lipan, algo assim, é o caminho que leva até o Atacama, todo asfaltado, mas eu só vou até a Salinas, que eu acho que é o trecho mais bonito, vamos lá! Salinas Grandes Salinas Grandes Salinas Grandes 3.617 metros, aqui o GPS está dizendo 4.4 ONLY ATIANTE, eu parei para fechar a jaqueta, está muito frio. Estou a 3.870 metros de altitude, aqui subindo a Ruta 52, falta fôlego, é a chamada Cuesta de Lipan, olha que louco, para quem gosta de pulso, esse é o lugar, tem um motoqueiro por aqui. Bom dia. São de onde? São Lourenço. São Lourenço? Argentina. É? Minas Gerais? São Lourenço. Ah, eu estou... Ah, beleza. Eu sou de Brasília. Eu pensei que era argentino, eu vi uma bandeira ali diferente. Da Bolívia, né? Fora a Bolívia também? Show. Vim de lá também? Sim. Que bacana. Fora a Tacama? Show de bola. Eu estou rodando pelo Noroeste aqui da Argentina. Tchau, gente. Tchau, gente. a 40 quilômetros mais ou menos de uma marca cheguei aqui no ponto mais alto aqui abra de Lipan 4.170 metros de altitude agora é tirar uma fotinha aqui e seguir o caminho até as salinas grandes tem um caminhão parado aqui e a preocupação é o vento na moto porque antes ali o vento derrubou a moto com um mineiro lá mas acho que aqui o vento está pronto vai ser problema não deixa eu ir lá tirar foto enquanto tem gente aqui para tirar minha foto vai descer e aí 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 cara é uma estrada no meio da salina eu cheguei aqui salinas grandes 3.420 metros sobre o nível do mar e um 61 62 quilômetros lá de tipo uma marca ele simplesmente construir uma estrada no meio do salar olha que louco fizeram um aterro tá vendo e aí e aí e aí e aí tem aqui nos barracas deve ter coisa para comer deve ter é muito artesanato e aqui a placa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Lá na frente tem carro, eu pensei que não podia entrar carro não, olha lá Não sei se dá pra ver, tem uns carrinhos ali, vou ver se dá pra ir, show Olha ali São 1h10 do dia 26 de junho Eu cheguei aqui tem uns 15 minutos, tem que trocar o cartão e a bateria da GoPro Vamos dar um pulo ali na frente, depois eu volto Olha aí Tem estrada, não, mas é fechado Ah, a entrada é longe de calar Eles aterraram o que quiser na estrada Ei, vai � constra essere Triciú 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 A estrutura aqui é melhor A estrutura aqui é melhor Olá. Olá, tudo bem? Está almoçando? Sim. Ah, e como ia a hora de instalar com a moto? Sim. E é quanto tempo? Uma hora. Uma hora para ir e uma hora para voltar? Em total. E quanto é? Quantas fotos? Quanto? Quantas fotos? 1.200. 1.200. 1.200. 1.200. Vai com uma moto na frente? Perfeito. E a salida agora? O que é a hora de instalar? É um... O que é uma hora de instalar? É um... É um... É um poço azul? Sim. É um poço ou não? Ah, perfeito. E só esta? Sim. É um poço azul? Vamos lá. Estou aqui em Salinas Grande, comendo uma empanada feita na hora. É só isto? Aí coloca o recheio. Aí coloca o recheio. Tortilhas. No almoço, uma empanada e uma tortilha. E a higiene é zero. Ela pega com a mão, pega com dinheiro, faz. Olha a casinha de sal. Os tijolos são de sal. Olha o detalhe. Os manquinhos também são de sal. Muita planta.